Longe de se reverem nos ideais terroristas, vários elementos da comunidade musulmana de Bruxelas fazem questão de se demarcar e de se mostrar indignados com os ataques de 22 de março. A religião que professam, dizem, é pacífica. Fiquei bastante chocada com os acontecimentos desta terça-feira. Encontrava-me nos transportes públicos quando tudo se passou. Como musulmana, sinto-me afetada porque sei que estamos sob suspeita regra geral. Os que fizeram isto não são muçulmanos. A religião islâmica é de paz e amor. Não tem nada a ver com o que aconteceu. Na mesma linha, o grande imã da mesquita de Bruxelas faz questão de tornar pública a posição face aos ataques cometidos em nome do Islão. Os atentados provocaram a morte de 31 pessoas e fizeram 270 feridos. Não bastam condenações. É preciso avançar mais rápido. Agir. É por isso que começamos com este ato simbólico. Haverá um programa sobre radicalização, sobre fanatismo religioso, que será colocado em marcha neste centro islâmico. As autoridades belgas enfrentam acusações de leniência e são apontadas por falharem em desenvolver uma rede de fontes no seio das comunidades onde os terroristas florescem. Sexta-feira, antes da oração do meio-dia, cerca de 2 mil pessoas são esperadas na grande mesquita de Bruxelas para expressarem em conjunto a revolta contra os acontecimentos recentes na capital belga.